Música Desempirava pipa na passarela Jogava bolinha de gude E jogava bola mesmo Na rua, eu não me lembro não de jogar bola na rua não Só nos campinhos mesmo Música Eu me assidentei e eu terminei o sétimo ano Aí ia começar o oitavo Aí foi quando eu sofri o acidente Música Aí, carinha boa 20 quilômetros, carinha 10 Carinha fresca, carinha vem pra hora Carinha, carinha viva Carinha boa Ela pula, ela tem o tempo no próprio da balança Música 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 A luta é grande, mas eu não dou meu braço a crescer Tudo tem que dar uma hora a sair, doutorado É só me ver e cuidar de tudo Música 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 Quando ele recebeu a notícia, ele ficou triste, ele ficou deprimido, ele chorava, ele não se adaptava, ele reclamava, entendeu? Mas depois ele se adaptou, ele se acostumou e tá aí, entendeu? Eu era um pessoal normal, né? A gente brincava, jogava bola, se divertia, a gente ia muito entregar coxinha pro meu pai ali, meus pilões ali, nós atravessávamos o rio ali. Criança como outra qualquer, né? Antes do acidente. Namorava bastante, era bastante namorador, briguento, muito briguento também. E aprontava bastante, eu também, nós aprontávamos, nós era muito feliz antes do acidente. Aí, depois que, eu lembro como se fosse hoje, né? Um dia que eu tava trabalhando na fábrica de reciclagem, aí minha tia me contou, ó, Teu irmão, teu irmão sofreu um acidente no rio, eu falei, mas o que foi que houve? Aí, então, ele teve um choque térmico, eu falei, choque térmico? Se ele teve um choque térmico, ele não sobreviveu não, porque... A pessoa, quando toma um choque térmico no rio, geralmente ela morre, ela não sobrevive. Aí, eu peguei minha bicicleta e fui correndo pro hospital, cheguei lá, meu pai tava lá já. E quando eu entrei no hospital lá, naquele, na época era um modelo ali, ele tava naquela, aqueles aparelhos lá. Eu lembro como se fosse hoje. A gente fica na memória, né? Da gente, a gente nunca esquece. Eu não tinha noção da profundidade do lago. Eu cheguei, pulei, não consegui subir. Tinha a sensação que tinha alguém puxando minha perna. E eu quase morri afogado lá. Estudava, mas não obedecia. Sempre quando eu falava pra não ir pro rio. Sai desse rio, Leandro, que tu tem tua namorada, vai jogar bola, vai namorar. Me lembro como se fosse hoje. Ele só olhava assim pra trás e falava assim, morrer em terra. Fizemos uma festa desde 15 anos. Foi uma festa com a namorada dele, a família. Foi no dia 21 de 2006. A diferença de menos de 15 dias aconteceu o acidente. Em 8 de janeiro de 2007 aconteceu o acidente. Passaram três meses e dois dias na Santa Casa, entre a vida e a morte. Vai sobreviver o país na luta. E foi uma operação de alto risco, a retacenema também, porque o médico falou que se ele resistiu essa operação, era alto risco, porque ele ficava pra trato atleta, porque ele ficou. E temos aí nessa luta, né? De dia a dia. Mas não obedecia. Sempre era um menino estudioso, não tenho o que dizer. Mas não obedecia. Passava por cima de tudo. Saia de manhã, chegava de noite, quando tava na esfera, dava conselho, não dormava. Mas tá aí. É como deu de tarde, ligava mais amigo, né? Toma conselho de pai e mãe. Mas tá aí. Estamos na luta hoje, vivendo com essa luta dele. Eu lembro da minha ex-namorada e me visitar. Lembro de não dormir a noite. Eu ficava na janela. Era isso que eu me levo. Mas quando eu recebi, que eu tava no banheiro. Que eu recebi a... Aí parece que acabou. A vida acabou pra mim, né? Aí eu comecei a pedir ajuda. Não tem vergonha. Eu comecei a pedir ajuda. E o que eu tenho percebido desde o começo, assim, é muita força de vontade, tanto do Leandro quanto da família, né? Os pais já estão, assim, numa idade, né? Mas cuidam dele direitinho. O que eu tenho percebido aqui na casa é isso. São os dois pelo Leandro, né? E a gente vem toda semana aqui com a fisioterapeuta. É... Eu vejo, assim, um trabalho muito intenso aqui da parte dela. E da boa vontade dele também, né? Porque ele é jovem, muito jovem ainda. Já faz um tempo que ele tá nessa situação. Mas o que eu tenho sentido é que ele procura melhorar cada dia, né? Eu acredito que ele possa voltar a andar. Eu acredito que ele possa voltar a andar. Mas ele depende dele. Não depende de mim. Depende da fé dele. Porque... Deus, ele existe, né? Ele é teimoso, né? Ele... A gente fala as coisas pra ele, ele é uma coisa que tá falando pra um bebê, ele retruca. Mas depende mais da fé dele. Ele que tem que ter fé. Ele me perguntar pra mim que eu não gosto de dizer uma palavra tristeza. Isso aí eu não tenho. Eu não tenho mágoa. Não gosto de guardar rancor. Não gosto de ser triste. Eu gosto de ser sempre alegre. Sempre uma coisa que nunca me baixa a cabeça. A gente sempre tem que levantar. O dia a dia. Então tá aqui a minha casa linda, maravilhosa. Almoço de agosto, recebendo a visita de vocês. Então é até o término que eu sou feliz. Que eu sou feliz. Chegou? E aí Legenda Adriana Zanotto